Michael é bom de moto, Michael é bom de trilha, Michael é bom de moto, Michael é bom de trilha, Michael é bom de moto, Michael é bom de trilha. Eu vou na garupa, eu que fico na gulinha, Michael é bom de moto, Michael é bom de trilha, ah, o cara é ceno, né, 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 só dá pra tudo. Moleque, esse é um merda de louco, copado. Essa aí é a inspiração do vagalume do Blega, que fez a música, a Michael é bom de moto, Michael é bom de trilha. Por que ele fez essa música? Porque nós viemos de moto para o povoado Manoel Inocêncio. E como o caminho é muito complexo Aí a gente vai fazendo aquele zigue-zague na moto Portanto ele fez a música Que Michel é bom de moto E Michel é bom de trilha Não é, Vagalume? Eu tô saindo já, cara Que você fez a música O que foi que lhe inspirou a fazer essa música? Não, só nós dois mesmo, né Quando nós sai assim Sempre Deus uniu nós dois Porque é difícil nós talentos se unirem Porque eu sou bom de moto Não, porque você é o cara na moto Eu fico na agonia, me tremendo E aí tem o cara E aí ele inspirou essa moto Que é sempre quando a gente viajar nela Fazendo o sucesso E de repente Ela pode estar com aquela no nosso DVD Filma ela ali, ó Nós fazemos essa música aí Essa aqui é a moto Essa música, Michel Na qual viemos para o povoado Mano e Inocência Ela é um tecnobrega, entendeu? E eu ficar ao lado dela Pode cantar aqui ao lado dela e mostrar Então, se ela já está aqui A gente vamos pra mim Segura aqui, ó Eu vou vir ali pra gente filmar Nossa Aqui andando um pouquinho É, Gui Aqui é um povoado Cujo campo É muito especial aqui para nós Arborizado É mesmo Nossa, é lindo Já Desde que estamos no período da seca Eles estão assim, ó Os solos também É verdade Olha aí como está Isso aí é uma Isso aí é uma tristeza Mas a natureza de Deus A gente não pode dizer nada, né, Michel? Não pode estar não Entendeu? Aí é uma natureza de Deus Pode filmar só Vira a galera e está filmando Justamente então, como eu falei Essa música Eu vou fazer o tecnobrega Eu vou... É o produtor dessa música aqui Nós vamos cantar Ela junto com a Anjo De Michel Que nós estamos sabendo Que vai ser uma graça no rádio E a galera vai cantar Essa aqui vai ser o melô O melô da motoca, não sei, ó Que é a música que eu fiz agora Sou uma parinha, né, Michel? Pra ver, pra sentir o clima, né? De Michel É bom de moto Michel É bom de moto Michel É bom de moto Ô, papai Para aí Perdi aqui a melodia da música Michel É bom de moto Michel É bom de tria Eu vou... Não, pedido Michel É bom de moto Michel É bom de tria Eu vou na garupa E é que eu fico na agonia Michel É bom de moto Michel É bom de tria Eu vou na garupa Eu fico na agonia Michel É bom de moto Michel É bom de tria Eu vou na garupa Eu que fico na agonia Essa aqui vai ser uma parada Quando eu começo a ficar alegre Eu já sei, ó É isso aí É isso aí, vagalume do brega Que eu compôs a música Michel é bom de moto Michel é bom de tria Valeu, vagalume Eu vou na garupa Eu vou na garupa